Eu me chamo Sandoval, eu atuo como diretor de meio ambiente e Saúde da União de Associações Comunitárias de Congonhas e nós estamos aqui para mostrar que é uma parte da barragem Casa de Pedra, que é essa grande barragem de propriedade da empresa Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma barragem localizada bem próximo de bairros como o Residencial Walter Monteiro, o Cristo Rei, até o próprio Dom Oscar e numa situação geográfica, numa altimetria, é um tanto quanto preocupante que ela fica aqui acima dos bairros, em torno de 80 metros, acima das ruas do bairro residencial. É praticamente acima de 60, 70% da mancha urbana de Congonhas, da zona urbana de Congonhas. E é uma barragem que, na verdade, não é uma barragem isolada. Aqui nós vemos a frente, que é a barragem Casa de Pedra, porém tem outras barragens atrás. É um grande estoque de rejeitos aqui na vertente da Serra Casa de Pedra, em Congonhas, Minas Gerais. Estima-se algo em torno de 5 mil pessoas, sendo que o estudo de Dunbreak, que é a simulação matemática de rompimento da barragem, que é, a meu ver, um estudo otimista, já contabiliza algo em torno de 1.500 mortes, no caso hipotético, é óbvio, de rompimento dessa barragem. Fora populações que estão postadas aí na região ajusante, que nós temos aqui já várias comunidades rurais, depois vem o antigo Plataforma também, que tem zona rural, e Gessiaba, que é a cidade mais próxima aqui já no Rio Paraupeba, que é uma cidade também que é fonte de muita preocupação. É uma cidade que, naturalmente, já tem muita enchente. E, numa hipótese que a gente espera que não aconteça nunca e trabalha para isso, para que não aconteça, é uma cidade que seria severamente afetada também, já a primeira, depois de Congonhas. Segurança, que a barragem esteja segura, informação tempestiva e informação honesta para a população, atuação nos planos de emergência para que eles tenham efetividade, e, para o futuro, as condições de descomissionamento da barragem, quando ela vai deixar de ser barragem, quando ela vai ser drenada, o que vai acontecer para o futuro. A outra preocupação, assim, premente e muito forte, é a questão do alteamento que se pretende fazer nessa barragem, que existe em curso aí, em trâmite na FEAM, ou na CEMAD, no órgão ambiental do Estado, um pedido de distanciamento, de um alteamento de mais 11 metros a serem acrescidos aqui nessa barragem, e isso aí a população não quer nem ouvir. A população nem cogita essa hipótese. É uma hipótese que, a nosso ver, já deveria ser descartada por questões de segurança, por questões ambientais, até mesmo para a tranquilidade de quem mora embaixo. O risco potencial que essa barragem oferece para o bairro é muito grande, porque, além de ser muito alta em relação ao nível do bairro, ela é muito próxima. Nós temos casas aqui praticamente a 200, 300 metros do maciço da barragem. Então, considerando eventos como aconteceu, por exemplo, em Mariana, que Bento Rodrigues está localizado a mais ou menos 5 quilômetros de distância, estava localizado a 5 quilômetros de distância da barragem Fundão, aqui nós estamos praticamente aos pés da barragem. Então, o risco potencial é muito alto. É uma barragem que demanda um cuidado bastante destacado. Sob o ponto de vista ambiental também, nós estamos aqui nas cabeceiras do rio Paraupeba, o próximo afluente aqui é o Maranhão, que deságua no Paraupeba, e, por sua vez, o Paraupeba, um grande afluente de São Francisco, que vai ganhar o rio São Francisco lá na altura de Três Marias. Então, é uma barragem que, sem qualquer questão de alarmismo, a discussão sobre qualquer volume de discussão preventiva sobre segurança, sobre planos de emergência, a própria descomissionamento da barragem, reassentamento de pessoas que moram perto, todo tipo de discussão sobre essa barragem nunca vai ser demais. Sempre é uma questão que a gente considera muito importante e que a sociedade deve estar muito atenta a isso. É uma questão preocupante, é uma questão que precisa de ser trabalhada com muita afinco, com muita união, com muita organização pela própria sociedade, porque essa dependência, ela leva até a possibilidade de o nosso município, num tempo aí de exploração da jazida, que não se sabe até quando vai, até quando ela será viável economicamente, se tornou uma cidade fantasma, cheia de gente e sem meio de sobrevivência. Então, essa diversificação deveria começar agora. E com os impostos, com os tributos pagos, com as caixas, os seguros, com as contribuições, com o retorno, até mesmo o retorno socioambiental da própria empresa, que essa diversificação deveria começar a acontecer, não hoje, não ontem. É uma questão para ontem. Porque é daí que vai depender a sobrevivência dos nossos descendentes. Legenda Adriana Zanotto